E neste domingo, dia 20, tem o segundo dia de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No próximo domingo, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio retornam para o segundo dia de provas. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha, envolvendo diferentes assuntos das disciplinas. Os alunos devem enfrentar 90 questões do Exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os portões serão abertos ao meio-dia horário de Brasília e serão fechados à uma da tarde. A aplicação terá cinco horas de duração, meia hora menos do que no domingo passado. Lembrando que os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br.